Moça de Joinville Moça de Joinville Moça de Joinville Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Música Danço com as velhas, com as mais novas a noite inteira E no balanço da vaneira vou até clarear o dia Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novas danço no meio Com as velhas, amor, pelas beira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Ali que eu gosto de meus companheiros Até vou cantar mais um verso, meu sobrinho Vamos roçar, dá lá pro meu brincão Na banda com soledade na capela do montão Fim de semana esse campeiro se apaixonou E no toque de cordialia já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou E no toque de cordialia já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novas, danço no meio Com as velhas, amor, pelas beira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da vaneira Olha o chorão da gana Só no balanço que segue E aí, do lado do meu brincão Vai se embora, meu companheiro Pra dançar com essa gurias no balanço da vannedira